Durante um ano, o PT reuniu pesquisadores, estudiosos, líderes comunitários, as pessoas nos bairros, os seus militantes e filiados para discutir, para debater e para construir um programa de governo participativo. Treze grupos de trabalho se reuniram durante todo esse período, fizeram pesquisas, estudaram, foram buscar informações também em outras partes do Brasil e do mundo para trazer uma proposta. E está aqui do meu lado o Davi Búgari, que foi o coordenador do grupo de trabalho chamado Gestão Inovadora e Participativa, muito importante em qualquer projeto de governo, que vai dizer para você o que não pode faltar dentro de um governo do PT nessa área, Davi. O governo petista, em Ribeirão Preto, como em qualquer cidade, não pode abrir mão da participação da comunidade, das pessoas, nas propostas de governo, na construção coletiva. É importante que tenhamos canais de comunicação direto com a população. E, para tanto, nós estamos propondo como diretrizes dentro do plano de governo, não só o orçamento participativo, algo que é uma contribuição do PT para a sociedade brasileira, onde nós temos a construção do orçamento público em conjunto com as lideranças sociais, lideranças locais, para que a cidade tenha, de fato, construções, seja aplicado o recurso da forma mais adequada para a população. Fora o orçamento participativo, nós prevemos a ampliação da participação da população, não só através dos conselhos de políticas públicas, mas também com canais abertos de diálogo com a população, onde o prefeito poderá abrir enquetes, discutir diretamente problemas e que estão em foco naquele momento da gestão. Ter a participação popular não só vai enriquecer, como dará ao governo, futuro governo, nosso governo, um maior desprendimento das coisas políticas e centrar nas necessidades da população. Agora, o PT em Ribeirão, nos seus dois governos, trabalhou muito bem a questão do orçamento participativo. As pessoas, mas de uma certa idade para cima, em Ribeirão Preto, têm saudades desse tempo onde ela era ouvida para opinar sobre o futuro da cidade, o que deveria ser feito. E, de repente, isso se perdeu. Agora, o PT busca, e vai conseguir certamente, um terceiro governo, num novo tempo onde o digital está muito presente. O que deve ser a proposta do PT a partir desse novo cenário em que se vive? Como o orçamento participativo, por exemplo, pode dar um novo passo? Bom, é fato. O orçamento participativo é a melhor ferramenta de gestão para qualquer governo. principalmente para os nossos petistas. Hoje, a tecnologia nos permite estar muito mais próximo do cidadão. Não há necessidade de fazermos grandes ajuntamentos de pessoas para que possamos ter um diálogo aberto, uma discussão sobre problemas. Nós teremos, então, canais pelas redes sociais, podem contribuir para que tenhamos um governo mais próximo da população. Não só as redes sociais, como o Facebook e outras, o WhatsApp, mas outros instrumentos que venham a ser criados pelo próprio governo municipal através da sua Companhia de Desenvolvimento Econômico, a CODERP, que poderá, será um primordial para que a gente possa levar até a população todas as necessidades... levar para a população, não. A gente buscar junto à população todas as informações para que a gestão seja a melhor possível. Algo que é fundamental e é um compromisso do PT no campo da ética, além de aumentar a possibilidade de participação, da maior transparência na divulgação dos dados, é criar uma maneira de monitorar, acompanhar e agir com a firmeza que é necessária para enfrentar a corrupção. O PT em Ribeirão tem uma proposta bastante ousada e importante nesse sentido, que é a controladoria geral do município. Qual é essa proposta, Davi? Bom, é primordial. Qualquer gestão pública deveria adotar o princípio da controladoria. A gestão pública, ela se pauta pela eficiência e eficácia do gasto público. A controladoria foi criada no governo municipal de São Paulo, pelo companheiro Haddad, e aqui em Ribeirão Preto nós temos uma proposta de lei do Beto Canguçu, que o governo atual não acolheu. E que dará, garanto que no governo petista será implantado, dará transparência em todas as contas públicas, dará a certeza de melhor aplicação do recurso público, dará à população o controle efetivo de quanto é gasto, no que é gasto e por que é gasto. Que esse controle social é muito importante. Não só um partido estar à frente do governo, mas sim a população de uma forma geral. Hoje nós temos instrumentos garantidos por lei federal, uma lei implantada pela presidente Dilma, a lei da transparência pública, e que em alguns municípios ainda não está bem transparente essa causa. E cabe ao cidadão, e é direito dele, saber como é aplicado o recurso. O orçamento público tem de ser criado sem brechas, ele é aprovado pela Câmara, e cabe ao gestor aplicá-lo da forma mais correta e mais eficiente para que a população tenha garantido os investimentos, garantido saúde, educação, cultura, garantido a sua qualidade de vida e os serviços públicos. A controladoria vem com essa função, fazer com que os gastos públicos atinjam o objetivo, as metas fixadas no orçamento e pelo prefeito. O prefeito é o nosso garantidor, a pessoa do prefeito é o garantidor da controladoria. Ao mesmo tempo e ao lado de pontos fundamentais num bom projeto de cidade, que é a transparência, o combate à corrupção e uma democracia participativa, que é um emblema de toda a gestão do PT, há um tema fundamental, sobretudo em Ribeirão Preto, que é a questão da modernização da gestão, uma gestão inovadora e a máquina pública. Como se sabe, nos últimos anos, o orçamento de Ribeirão Preto cresceu muito e, ao mesmo tempo, as últimas gestões quebraram a cidade. A cidade produz um déficit anual orçamentário, não tem dinheiro para investimento, tem feito praticamente nada, entrega para o sucessor uma cidade abandonada. O que não pode faltar, e é diretriz, portanto, do PT nesse tema de gestão inovadora participativa, no que diz respeito a essa gestão que seja realmente inovadora? Bom, primeira coisa, modernização da máquina pública, valorização do servidor, principalmente o servidor público, revisão das terceirizações, que muitas vezes elas não atendem aos interesses coletivos. E na questão da modernização da máquina pública, a gente passa pela questão de processos internos. Nós ainda trabalhamos, não só na Prefeitura de Ribeirão Preto, como no Estado, de uma forma geral, com processos da década de 30, processos de trabalho da década de 30. A informatização dos processos de trabalho, assim como foi, vamos dar um exemplo, assim como na Receita Federal já foi implantada, dá uma agilidade, e com isso há uma economia, não só de tempo, mas como de custos. Outra questão muito que poderá contribuir na questão orçamentária é que a redução de custos com a informatização ela dará a possibilidade de maximizar a mão de obra do trabalhador com menos esforço desse servidor e um melhor atendimento da população. Nós pensamos, e está na proposta do plano de governo, a criação de centros integrados de atendimento ao cidadão. Não são como o Poupa Tempo, são mais focados nos interesses do cidadão ribeirão pretano. Não só na questão de guias, informações de uma forma geral e resolução de problemas. Problemas na área social, na área de educação, problemas tributários. Ou seja, cada centro desse estará ligado a uma administração regional, descentralizada, com amplos poderes dados, delegados pelo prefeito, junto com a parte da sua equipe, de intervenção, de modo a melhorar a qualidade de vida daquele grupo social. Então, imaginando a cidade, cinco regiões administrativas, onde cada região dessa, esse coordenador tenha como objetivo melhorar a qualidade de vida, levar serviços públicos com competência, qualidade e eficiência. E, além de tudo, promover a inclusão social e econômica dessas populações, para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. O que hoje nós temos em Ribeirão Preto é uma cidade, na verdade, dividida entre um lado muito ostensivo e um lado esquecido da cidade, que é a cidade mais antiga. O equacionamento disso se passa por uma intervenção administrativa e de serviços públicos destinados a essa população, que ela precisa muito. Simplesmente, hoje, o problema, como você disse, de orçamento, nós temos aí ruas esburacadas, temos problemas simplórios, como catagalhos, etc. É necessário implantar parcerias com a sociedade, onde a sociedade nos ajude a construir soluções. E não só a questão econômica está ligada aí. A aplicação do recurso público, ela, com certeza, será muito mais bem realizada, tendo essas ferramentas de gestão. Obrigado, Davi. Davi é gestor público, funcionário de carreira da Prefeitura Municipal, e um grande conhecedor da máquina e da gestão administrativa. Convido você para assistir todos os 13 temas, cada um desses temas resultou num programinha como esse, para compartilhar com você o resultado de todo esse período de discussão e de reflexão. O Partido dos Trabalhadores, o PT, faz assim, discute, pesquisa, envolve a sociedade na construção coletiva e compartilha e convida você para opinar, palpitar e também mandar suas sugestões para o nosso programa de governo participativo. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.